Olá pessoal, eu estou aqui para pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e é isso, bora para o vídeo! Hoje vamos falar dessa planta ornamental muito bonita e com a propagação rápida. Ela é nativa da Índia, tem dela verde e da roxa. Quanto mais novinha, mais roxa ela é. Suas flores são muito delicadas e lindas, belíssimas, bem minúsculas. Os beija-flor amam, sempre você terá beija-flor em seu jardim e em sua casa, pois sempre será visitada por eles. É de meia sombra, mas suporta sol forte também. A sua multiplicação é muito simples. Essa aqui é a muda que eu estou fazendo. Foi um galinho que eu tirei lá da planta do quintal. Está aqui para vocês verem. Ela está começando a brotar, está vendo aqui as raízes? Pois é, ela está começando ainda a brotar. Depois que ela ficar alguns centímetros fora do caule, já vai estar pronta para colocar na terra. Essa planta aqui, ela é muito bonita, ela é bem brilhosa. Esse brilho aqui é própria dela. Tanto na luz, quanto no sol. Dá para ver que ela é bem brilhosa, bem vissosa, linda. É uma planta ornamental muito linda. Esse aqui estava começando a dar o brotinho, para dar as flores. Eu não vou perder esse broto. Algumas eu perco, mas outras não. A maioria não. Aqui, está começando a brotar. Provavelmente ela vai continuar. É difícil dela sentir e cair. Raramente isso acontece. Tenho já algumas plantas aqui no chão. Tenho uma no vaso e agora vou colocar outras no vaso também. Aqui, deixa eu aproximar bem perto para vocês verem a raiz. Eu pego o galho da planta. Eu não preciso fazer nada no galho. Eu só coloco ela na água. Ok? Em dois dias, três dias, ela vai começar a brotar. Desse jeito aqui. Em uma ou duas semanas, você já pode colocar ela na terra. Ela vai estar com uma raiz já fora do caule. Uma raiz já grandinha. E você coloca ela na terra. Quando você colocar ela na terra, ela vai dar uma riadinha. Uma murchadinha. Vai parecer que você está perdendo a planta, mas você não vai estar perdendo a planta. Ela está se adaptando à terra. E aí, você não precisa ficar preocupada que ela vai voltar a ficar viçosa novamente. Ok? Colocou ela na terra, espera mais ou menos uma semana, duas semanas. Ficando viçosa novamente, já pode levar para o sol da manhã. Vai dar tudo certo. Ela vai crescer. Ela cresce rápido. Isso aqui é o brotinho dela que está nascendo. É assim que nasce. Toda folha que vai brotar, nasce isso aqui. É uma folha nova que vai nascer. Toda vez que você vê isso aqui na planta, é uma folha nova que vai nascer aqui. Essa aqui, ela vai nascer também normalmente, como se não tivesse tirado da terra. Essa aqui foi tirada de uma planta mãe, já bem antiga no chão. Que embaixo estava verde e em cima roxa. Peguei a parte de cima, um galho da parte de cima e um galho da parte de baixo. A de cima, ela ficou, cresceu e ficou toda roxa. A do galhinho de baixo, ela cresceu e ficou toda verde. E está crescendo verde. E essa aqui já é uma muda da verde que eu estou pegando e fazendo a outra planta. Aqui, brotando também, normalmente. Que vai ficar toda verde essa planta. Ela não vai mudar. As flores dela, vai ser bem vermelhinha. Está pequenininha aqui ainda. Mas ela vai ser bem vermelhinha. E delicada, igual a outra. Aqui é a mesma planta. As folhas, bem verde, escura. Mas depois ela vai dar uma tareada, vai ficar assim. O brilho é o mesmo. Só vai mudar a tonalidade da planta. Mas é a mesma coisa. Então, se você ver... Ah, vou pegar uma mudinha. A minha amiga tem uma planta. Embaixo ela é verde. Em cima ela é roxa. Você vai pegar a parte roxinha e plantar. Provavelmente vai nascer roxinha. Que eu peguei ela bem do pico mesmo. Tipo essa daqui. Parece que ela não vai dar certo. Ah, mas é muito novinha, né? Vai morrer. Não vai aguentar. Aguentou. Tá? Inclusive aqui, ó. Está brotando raiz, igual a primeira que eu fiz. Ela vai crescer toda roxinha. Não tem erro. Tá? E essa aqui, pegando embaixo, com a folha meio esverdeada. Ela não estava totalmente verde, não a folha. Ela estava com um tom verde. Ela estava um pouco roxa. Com um tom, entendeu? Esverdeado. Provavelmente porque já estava bem antiga lá no pé, né? Aí ela cresceu e ficou totalmente verde. Tá? Então essa aqui ela vai ficar verde, né? E essa aqui vai ficar roxinha. Né? Eu tenho planta lá que foi assim... Tá roxinha. É isso, pessoal. É muito fácil a propagação delas. Não tem mistério. Botou na água, né? Duas semanas, né? Três semanas. Bota na terra. Espera se adaptar à terra. Coloca no sol da manhã. E você vai ter uma árvore linda em casa. Tá? Não tem segredo. Não tem mistério. Tá? É muito simples, rápido e fácil. Ela cresce também muito rápido. Entendeu? Ela não tem muita frescura, né? Você coloca um pó de osso, uma casca de banana triturada, né? Enfim, o que você tiver em casa aí pra poder ajudar a planta a crescer, né? Ah, eu não tenho muita condição pra poder ficar comprando produto pra planta, né? O que você tiver aí pra poder... Tritura no liquidificador, né? Coloca na terra. Ah, eu não quero. Vai dar bichinho na terra, né? Às vezes eu faço... Bato a casca da banana e coloco só o líquido na terra, né? Pra evitar da mosquinha, né? Principalmente no vaso. Pra evitar... Trazer bichinho nas plantas, né? Então é isso, pessoal, tá? A leia rubra. E também tem essa daqui, a leia verde, né? Ambas são bonitas, né? Mas o que tem chamado mais atenção das pessoas é esta aqui. A leia rubra pela cor, né? Da folhagem. Ela é muito... Brilhosa, né? Ela tem muito brilho. Apesar das flores serem minúsculas, né? Mas a folhagem dela é que chama atenção, né? É um abraço a todos e é isso aí. O vídeo fica por aqui. Um abraço.